My Way A ideia foi-me proposta de fazer um CD que reunisse o meu percurso desde o Estoranja até agora e eu achei por bem fazer isso em formato de concerto porque eu acho que não sou muito novo para fazer daqueles greatest hits onde se vai buscar as músicas aos CDs e por isso resolvi fazer um concerto em jeito de Unplugged no fundo os concertos daqueles MTV Unplugged com que eu cresci nos anos 90 e então fomos para um estúdio, para o Estúdio para os Namus que tem assim uma sala grande tínhamos à volta de 60, 70 pessoas a assistir e no fundo filmámos e gravámos o concerto todo pensávamos, bem, se isto vai ser um CD ao menos que tenha estilo e por isso temos uma orquestra de 16 peças e temos também um trio de sopros e pronto, e os arranjos andam ali à volta às vezes também temos umas músicas onde sou só eu outras onde sou só eu e a banda por isso tentámos também não exagerar e pôr orquestra em tudo e pôr sopros em tudo acho que também há que saber gerir as armas que temos tudo estranho, depois fui para o Tiago Tincuri Manta depois faço o Tiago na toca e ainda assim sempre um bocado a saltar e a ideia era resumir o percurso, juntar isto tudo para no fundo as pessoas que se cá me perderam no Estoranja ou as pessoas que só me apanharam nos Manta a escolha do repertório foi muito difícil porque no fundo são só acho que 13 músicas ou 14 músicas a ideia era essa, era um álbum para o público e um álbum que tem as músicas que o público mais acarinhou Nunca quis voltar ao Estoranja obviamente tenho saudades das nossas brincadeiras em turnês e éramos todos amigos e ainda hoje gosto muito deles tenho muitas saudades nesse sentido mas acho que o Estoranja tiveram o seu tempo eu quando tomo as decisões não volto propriamente atrás porque acho que a banda acabou quando tinha de acabar acho que se continuássemos íamos fazer coisas piores porque acho que tínhamos ideias diferentes do caminho por onde a banda ia seguir Quero mais cedo possível poder gravar um álbum de originais no fundo era o que me apetecia estar a fazer mas achei esta ideia engraçada para fazer pelo meio e por isso vamos agora devemos agora fazer uma turnê devemos agora ir para os concertos estou cheio de saudades de dar concertos já não devo dar concertos para quase há um ano por isso a ideia é essa e depois logo que possível gravar um álbum de originais para o fim do ano, não sei, de 2013 Olá, sou o Tiago Petincourt e estou no My Way a vermelho a vermelho que vem que vem e a vermelho